Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Rano Favorito e no dia de hoje eu vou falar com vocês sobre o equilíbrio entre você ter produtos icônicos ou produtos básicos ou produtos que vendem o tempo todo que são seguros e inovação para manter o seu negócio sempre interessante e trazendo o cliente para o seu negócio. Vem comigo! Mas antes de mais nada, eu vou fazer aquele pedido para você que está curtindo aqui os vídeos do canal do Andressa Rano Favorito. Para eu continuar fazendo esses vídeos, eu quero saber se você está curtindo ou não. Você pode sempre deixar aqui seus comentários com as suas perguntas. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber quando eu posto vídeos novos e estar sempre por dentro de grandes sacadas para fazer o seu negócio de moda um grande sucesso. Bom, então feito isso, a gente vai falar sobre qual é o equilíbrio entre você ter produto básico e inovação. E quando eu falo em produto básico, não necessariamente agora a gente está falando da camiseta branca ou da calça preta. É como eu falo sempre sobre o produto icônico. Faz alguns vídeos aí que eu não falo sobre o produto icônico. Mas é aquele produto que ele tem uma continuidade, tá? Então em inglês também se usava muito esse termo, que é o termo continuity, né? Um produto que ele continua e ele não é um produto que precisa ser básico. Ele é simplesmente um produto que ele já se provou como um produto que tem uma venda muito constante, uma aderência com vários tipos de consumidores e público e que você não tem uma sazonalidade. Você não necessariamente vende só por um período curto. Ou seja, você pode ter na sua loja por um longo período. E quando eu falo muito do produto icônico, ele é um produto que quanto mais linhas de produtos icônicos ou produtos contínuos que você tem uma segurança de venda, mais saudável é o seu caixa, porque você tem uma previsibilidade muito boa naquela venda. Eu gosto de sempre fazer uma comparação com o bolso de valores. Se você tiver algumas ações aí aplicadas ou investidas, né? Eu não entendo de ações nem de bolsa de valores, mas eu entendo que você tem grupos de risco. E você vai ter algumas ações que são de baixo risco, né? Que se você comprar, dificilmente você vai perder dinheiro. Talvez ele tenha uma rentabilidade menor. Mas no longo prazo você tem ali uma garantia, entre aspas, que aquela ação não vai virar pó. Enquanto que você tem algumas ações de alto risco, né? Sejam, às vezes, algumas empresas novas que estão saindo no mercado, algum produto muito inovador, que se você acertar nela você tem um lucro altíssimo, mas ela tem alto risco, porque ela tem uma chance muito grande de não dar certo. Então, se você estiver pensando no investimento do seu estoque, como você deve estar pensando, o maior investimento do seu negócio de moda é o seu estoque. A gente não tem receita de outras fontes do negócio de moda que não seja o investimento que você faz no estoque, a venda que ele faz e a lucratividade que ele te retorna. Então, qualquer compra de estoque, a gente tem que ver ela como exatamente um investimento em dinheiro, se você fosse no banco ou no pregão comprar ações aí na bolsa de valores. Então, quanto você vai aplicar em coisas mais seguras e quanto você vai aplicar em coisas de maior risco. Só que quando a gente fala de moda, a gente pode fazer esse paralelo, mas não completamente, porque a moda, ela não é só uma troca, uma venda de qualquer produto, né? A moda, ela envolve muita emoção, muito desejo e, na vasta maioria das vezes, as pessoas compram produtos de moda não porque elas estão precisando, e sim porque elas querem, porque elas desejam. E é lógico que a gente sempre busca fazer aí um bom equilíbrio de funcionalidade e de desejo. E é justamente sobre isso que é esse vídeo. Os produtos que a gente pode considerar contínuos, na sua maioria, eles vão ser os mesmos produtos ou poucas variações daquele produto durante um período longo, como se fosse muitos meses ou até muitos anos. E aí você pode ter uma calça, que você pode trazer ela com um novo detalhe, mas é a mesma modelagem, você pode trazer ela num tom mais escuro, num tom mais claro, mas é essencialmente a mesma calça. Ou você pode trazer ela com uma barra um pouco mais curta, etc., mas você sabe que é aquela modelagem, que é aquela marca, enfim, que ela tem a essência daquele produto contínuo que você sempre vende. A opção de fazer novas cores no produto icônico é sempre excelente para você trazer um pouco de novidade com baixíssimo risco. Ainda mais se você já tiver um histórico de certas paletas de cores que funcionam para o seu negócio. Então, agora eu estou falando para vocês de um risco mínimo, que ele vai subindo um pouco naquela pirâmide dos produtos, que para quem não assistiu esse meu vídeo ainda assista, vou deixar o link aqui para ele subir, clica nele e abre em outra aba aí se você tiver, ou salva para depois aí no seu aplicativo do YouTube, para não perder o final desse vídeo. Mas a gente fala da pirâmide do seu mix de produtos, onde embaixo eles são produtos com uma venda mais contínua, mais constante, mais segura, tá? E aí você vai subindo, você tem mais risco, você não tem tanta certeza da venda daquele produto, mas ele deve ter mais informação de moda e, portanto, mais desejo. Não necessariamente o desejo proporcionado pelos produtos ali da base da pirâmide, desses produtos contínuos, é ruim, mas as pessoas são muito movidas pela novidade e pela inovação. Então, quando a gente tem uma marca que ela acaba não trazendo inovação por um período muito longo, ela vai perdendo a força da marca. E a gente tem alguns exemplos assim no mercado, exemplos de marcas que já foram muito, muito fortes aí no passado, e a gente vê uma tendência muito grande aí no mercado dessas marcas por grupos de investimento, que estão tratando essas marcas aí como ativos financeiros, vamos dizer assim, que trazem uma bela gestão operacional do negócio em termos de custo e etc., mas com o decorrer do tempo acabam esquecendo da inovação dos produtos, do desejo desses produtos de moda. O que muitas pessoas reconhecem é, por exemplo, a Amy Officer, a Amy Officer na época que o Carlos Miele ainda era o diretor criativo, o estilista principal, trazia muita inovação, foi uma das primeiras marcas aí nos anos 90 aqui no Brasil a trazer aquele tecido líquido, né, não sei quem lembra, acho que até eu tinha uma roupa dessa, que era a minha roupa mais top aí do meu guarda-roupa, muito inovadora em calças jeans, trazia muitas modelagens e casacos e etc. e tal, e se tornou uma marca muito forte, né. Ela se tornou um negócio um pouco mais comoditizado, né, que a gente fala. Então, muito padronizado, tem uma venda saudável, mas não é mais uma marca que desperta o desejo como era antigamente, que foi o que, na verdade, fez o valor da marca Amy Officer crescer. Então, hoje, o valor da Amy Officer de mercado, para quem fosse comprar aquele negócio, ele, certamente, é um valor mais baixo do que ele era lá na época, no ápice aí da época do Carlos Miele, que transformou a Amy Officer numa super marca. E assim como outras marcas aí também dessa mesma era, são ótimos exemplos disso acontecer. Quem se lembra aí nos anos 90 eram super marcas brasileiras, e nota-se aí, há algum tempo, uma falta de produto tão inovador que desperta esse desejo, tanto que eles não têm uma forte expressão em semanas de moda, etc., como tinham antigamente. Mas o que acontece? Para você que está construindo uma marca, e mesmo se você estiver visando lá na frente vender a sua marca para um desses grupos fantásticos que vêm e te dão um monte de dinheiro pela sua marca, você deve construir ela a partir da inovação também. Para você não quebrar a sua marca, trazendo só a inovação de alto risco, como aquele comparativo que eu fiz das ações, você deve fazer aí um equilíbrio, trabalhando aquele conceito da pirâmide dos produtos, que eu mostrei naquele outro vídeo, para que você comece a identificar alguns produtos que você pode manter uma continuidade, e aí você deixa aqueles produtos ali fazendo a sua venda e o seu caixa, mas vai sempre pensando como que eu vou continuar inovando para ter uma marca de desejo. Então, no geral, quando eu vejo problemas de marca, a gente tem dois grandes problemas. Ou o problema da loucura total, que é muita criatividade, muita inovação, e zero gestão de produtos, zero gestão de estoques e de venda de produtos que podem ter uma venda contínua e pagar muitas contas. E aí a gente tem o outro extremo, onde a marca e os produtos são tratados aí como uma commodity, que a gente vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo, e se esquece da inovação e do estilo e do desejo que foi o que fez, talvez, no passado a marca, na verdade, existir. Isso é muito comum até em marcas muito grandes, quando elas têm uma operação muito grande no Brasil, muitos representantes, muitos franqueados, acaba que todos vão optar, geralmente, pelo produto mais seguro, e a marca acaba se tornando refém, porque ela não consegue colocar no mercado um produto inovador, como ela gostaria, se ela tivesse aí uma operação mais controlada ali dos produtos que vão para o ponto de venda. Então é muito importante considerar isso quando você está fazendo a sua coleção, quando você está preparando aí o seu mix, o seu sortimento, e mesmo se você é lojista ou revendedor, na sua seleção de produtos você deve, sim, ter uma bela seleção de produtos com mais segurança, que você sabe que tem uma venda recorrente ali, você pode pôr mais estoque, mas pensa sempre em buscar novas marcas, novos estilistas, novos conceitos para trazer para a sua loja. Não precisa ser novas categorias, necessariamente, mas entendendo o que o seu cliente gosta, veja esse vídeo sobre isso também, o que mais que ele pode gostar do que tem aí no mercado. E você fazer essa curadoria e trazer essa inovação vai fazer com que os clientes busquem comprar na sua loja com frequência e não cansem de ir na sua loja, tá? Então fica essa dica que é muito importante para fazer com que a sua marca mantenha uma força e um desejo para as pessoas realmente quererem consumir a sua marca, certo? E agora eu quero ouvir de você como você traz a inovação na sua marca, como que isso funciona para você. Deixa aqui nos seus comentários, deixa também a sua dúvida e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo.